Senhoras e senhores, estamos aqui para surpresas Eu devia estar vestindo minha roupa de tubarão, esqueci dela Olá, não sei do que chamar vocês hoje Então vamos chamar de Leon e Nilce mesmo É assim que a gente costuma ser chamados Olá Leon e Nilce mesmo Preparem-se, hoje é mais um daqueles dias que vocês se surpreendem Previsões não vão adiantar contra o poder da minha aleatoriedade Ha 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 Preparem-se pra se surpreenderem Você tá preparado, eu tô preparado Você quer uma surpresa, eu quero uma surpresa Tá gravando? Não, peraí, peraí Mas continua sendo surpresa mesmo se a gente já souber que vai acontecer Uma festa surpresa Continua sendo surpresa se você souber que vai ter festa Tá gravando? Vão fazer a dancinha do Tik Tok, não Te garanto que elas pegaram muito mais view com isso daí Do que se elas tivessem feito só a dancinha Não, e se na verdade o Tik Tok for da motorista E ela coloca em lugares estratégicos e contrata pessoas Quando as pessoas vão começar a dançar Exato, eu faria É um canal mesmo É esperto 3 vezes ao dia É sobre escovar os dentes Eu tinha pensado em escovar os dentes exatamente, peraí Tá prendendo o suspeito E lembre-se sempre da sua higiene bucal O filho que decepcionou a mãe O que deixa ela feliz? Estou surpresa Estou surpresa Rosquinhas Entregar a idade não nisso Vamos aqui, o povo não sabe essas coisas Tá, mas disco de vinil voltou com força agora Eu sempre falo né, voltou Tá todo mundo ouvindo agora Tem um monte de loja de vinil aqui na cidade É a galera que gosta do alto preço da inconvivência Bonita frase Azarado profissional Que que eu fiz dessa vez? Alguns dias é melhor permanecer na cama Todos os dias é melhor permanecer na cama Mas tudo bem, continua É o carro da polícia? Ele fez isso com o carro da polícia? Não, 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 não Peraí, peraí, peraí O outro carro Ele deu um sinal pro acostamento Aí o carro passou, levantou a tampa do bueiro Caramba, velho, pegou no fundo o carro dele Gente, isso é muito azar, velho Eu não tenho esse nível de azar Se você tiver dinheiro pra pagar bons advogados Você pode processar a prefeitura, tá? A tampa não era pra levantar desse jeito Processador profissional Cão de guarda Ele é cão Ele guarda Ele é o cão de guarda Me surpreenda cão de guarda Me surpreenda Oh cara Bandido invadir a casa é isso? Será que é bandido mesmo? Você tem que proteger o rosto tá amigo Não adianta proteger a nuca Ninguém vai te identificar pela nuca É isso ai mostra pra eles Tamanho não é documento Ai saiu a vovó cara A vovó saiu ali Vem aqui que eu vou te encher de fofura Cara parabéns ai tá Chihuahua Não é chihuahua isso dai não Deus Poodlezinho sei lá Cliente de guarda Um homem andando casamento Caramba olha isso O outro cara vem correndo fugindo ele só Caramba véi Olha que herói humilde cara Ele nem ficou pro merito Então ele simplesmente fez a parte dele Não isso dai foi de filme que você não acredita não Ninguém é tão frio que alcoolista assim Cumpriu ali a missão e foi O cara parou o bandido e continuou cool véi O cara é cool Meu herói Nem todos heróis vestem capa Alguns vestem calça e tênis A quarentena complica não apenas nossa vida Mas também nossa mente É o João mandando recado ai meu bem Tá precisando de socorro É Tik Tok lá vem lá vem É na França Tem música em franceses em outros lugares também Mas apareceu o jornal francês Tem bem notado Não Não Eu não tenho muita coisa em comum com a sua avó Mas eu tenho Entendeu A mesma resposta com essa geração Tik Tok Né Eu achei sensacional O Tik Tok é a única coisa no mundo Que consegue unir todas as gerações antes da geração dele Na reprovação Na reprovação Essa geração hoje em dia Cuidado pra não cair Cair onde? Não cair o que? Não cair sempre Segura firme Moça não cai não moça Ou não gente não faz Você vai puxar Você vai ta segurando com a mão Qualquer um terá que pesar Tirar coco é dificil Você tem que ter as duas mãos pra torcer na verdade Ou alguma coisa pra cortar Pegou coco Pegou coco Aaaaaah Aaaaaah Brilhante moça brilhante Internet parabéns Internet você venceu hoje internet Você venceu hoje Nos rendemos a sua genialidade Mais um truque com galinhas Eu sempre notizava uma galinha Pra gente com um gugu Pintinho Todos fazem silêncio Quando você pega um pintinho Todos congelam Será que isso é real? Matrix cara Eu não sabia dessa Nilce Será que todos os pintinhos do mundo congelam? É no momento que a galinha para né? Será que nesse momento É porque um chinês pegou uma galinha em outro lugar E ai eles tem uma conexão espiritual metafísica Profunda e espiritual A gente tem que testar A gente tem que testar Combinar um horário E falar pega um pintinho Não, não Vai ter que financiar uma pesquisa a nível mundial Pararem naquele minuto É porque é um fenômeno mundial É porque de vez em quando Você já As galinhas as vezes param assim Eu já criei galinha De repente do nada Pode ser que em algum lugar do mundo Alguém pegou uma galinha O gordo gato francês Por que francês? Ele vai comer as batatas fritas do pé do outro Gente Eu vi isso Eu vi isso Você não ouviu o cara falando O gato é igual criança Ela não faz isso não Que estraga Ela vai Ele matou esmagado com o próprio piso O passarinho ta bem Tá bom? O passarinho ta bem O passarinho ta bem Foi levado para um sítio da família do gato É, foi levado para um sítio no sul A prova de que gatos são superiores O João gosta muito de gato Não, não Deixa eu falar Maldade não é superioridade Tá bom? Gato é um bicho do mal Não é ser superior Entendeu? Olha o Yoda ensinando Entendeu? O lado negro da força Não é o mais forte Tem uns que são meio maus mesmo Prendeu o cachorro, cara Ah cachorro, você pula essa cerca Pelo amor de Deus Você pula essa cerca O tamanho da pata dele Você derruba essa cerca Você vence esperteza com força bruta, beleza? Quando você não quer mais dividir a cama Não deixa a Nilce ver isso aqui não Vamos para a próxima Vamos para a próxima Sólido Eu não quero dividir Vamos sim, vamos Eu não vou ficar É quentinho Quando a sua namorada 5'4 Eu não sei É em pé 5 pés e 4 polegadas É tiktok Não vai ser coisa boa Vamos ver Ela não tá pegando a cama inteira Não Vai jogar a menina pra fora? Eu não acredito Porque vai jogar a menina pra fora Ela não tá pegando a cama inteira Ela não tá pegando a cama inteira Não tá pegando a cama inteira Ele não fez isso, tá gente? Isso foi um truque de câmera Isso é uma maldade Essa geração tiktok, tá? Eu vou ficar no Youtube minha vida inteira, tá bom? Nossa, você passa uma mensagem completamente equivocada Não é uma mensagem de amor Não é uma mensagem de afeto Não Não é uma mensagem que vai fortalecer as famílias Não é Aqui é só amor Um parkour sólido Pelo menos não é tiktok, né? Foi um parkour bem concreto, né? Como? Como que caiu, gente? Foi um parkour bem acimentado Tijolo por tijolo ele construiu a habilidade pra dar essa demonstração de parkour, não é mesmo? Que perigo isso, cair na cabeça de alguém, gente? Cair, matar o cachorrinho O cachorrinho tava aqui, ó Ó, 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 ó Aqui, ó Pera aí Ó, uau, uau, aqui, ó Podia ter machucado o cachorro Podia ter machucado Mas assim, o parkour já tava, né? Vamos combinar que naquela altura ali Já não tinha o menor sentido ficar ali se pendurando no murinho Pra que você vai se pendurar numa coisa que tá a 3cm do chão? Olha, você fica literalmente a 3cm pendurado Errou, 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 errou Vamos lá, próxima Tudo planejado Tudo planejado Uma queda desafortunada ou afortunada Ele deu uma olhadinha meio assim, ixi, não era o que eu queria Não, mas não era pra fazer É a geração tiktok Isso daqui eu tenho certeza que foi pra um tiktok Falhou, ele pulou mais uma vez, entendeu? Aí deu certo e ele colocou no tiktok Mas ele ia querer cair de cabeça ali na água? Não sei se seria uma coisa Se ele acertasse talvez fosse um erro Se ele tivesse errado Mas se ele errar talvez tivesse um acerto Que errou da... Exatamente foi um acertado Do erro, né? Exatamente Cuidado com os fogos Cuidado Com os fogos Ah não, tiozinho não Ah, eu vou ficar com dó Eu vou ficar com dó Ele tá acendendo os fogos com o cigarro Ele tá acendendo com... O cara é mestre Jedi dos fogos Gente... Gente... O cara faz isso a vida inteira Ele meio que... Gente... Oh... Foi inesperado... Foi inesperado... Eu achei que ia ter alguma coisa Que ele tava alinhando os fogos com a barriga Não sei se vocês repararam Ele causaram a barriga e... Pfff... Maravilhoso Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de largar um joinha embaixo Se inscreverem no canal Que tem dois vídeos na tela agora Pra você escolher o próximo que você vai assistir Clique em um agora Vamos escolher este Você é livre? Escolha qual você quiser Pílula azul ou pílula vermelha? Aqui a pílula azul Aqui a pílula vermelha Tá mais embaixo na verdade Tá mais embaixo na verdade